Sonhar é tentar e viver de novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade, a mais verdade É vivermos momentos e sem ressentimentos É abrir o meu coração e deixar toda felicidade Outra vez é até sonhar, sonhar É tentar e viver de novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade, a mais verdade É vivermos momentos e sem ressentimentos É abrir o meu coração e deixar toda felicidade Outra vez é entrar, é sentir uma nova esperança E fazer o amor à aliança Se dá sem ter medo de errar Confiar Ficou uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do pronto sorriso Depois do pronto sorriso No paraíso você vai encontrar É sentir uma nova esperança É sentir uma nova esperança E fazer o amor à aliança Se dá sem ter medo de errar Se dá sem ter medo de errar Ficou uma criança Ficou uma criança Que a vez da bonança não tarda a chegar Depois do lado sorriso, no paraíso você vai encontrar Sonhar, sonhar